Fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal mundo sem fim pessoal é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrevendo aqui se você não for inscrito deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que o canal mundo sem fim já tá com 1 milhão 220 mil inscrito pessoal rolando mais baixo vamos conferir que agora os vídeos mais recente o primeiro vídeo que foi postado dois dias atrás 315 mil visualizações último dia na Europa mas voltaremos segundo vídeo seis dias atrás 505 mil visualizações como é um supermercado em Luxemburgo agora vamos ver aqui pessoal em classificados vamos ver que agora os vídeos mais populares o primeiro vídeo que foi postado três anos atrás 5 milhões e 400 mil visualizações como é um supermercado na China preços e produtos segundo vídeo três anos atrás 3 milhões e 100 mil visualizações primeiro dia na Coreia primeiro dia na Coreia do Norte parte 1 e o terceiro vídeo que foi postado um atrás 2 milhões e 300 mil visualizações a cidade do lixo visitando a periferia do cairo eu já puxei o canal do mundo sem fim aqui pessoal atualmente o canal dele tem 660 vídeos o patos por canal dele a esse canal é brasileiro tipo de canal viagem e foi criado dia 23 de maio de 2015 rolando mais baixo vamos conferir que agora a taxa eo crescimento pessoal canal mundo sem fim tá recebendo aí 667 novos assinantes dias diariamente visualizações de vídeo 223 mil 537 novas visualizações ganhos estimado em dólar entre 56 a 894 dólares pessoal vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos o pessoal sempre falo aqui no canal né que a gente sempre vai tá pegando aqui ó esse menor valor que é o menor valor que pode tá chegando aí aproximadamente aí próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube tá pessoal e o menor valor de hoje tá 1.700 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar que tá 515 8.755 reais vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente pessoal vezes 12 105 mil e 60 reais eu já deixei aqui plantinha meta Belém para você está conferindo comigo ó mensais em dólar 1.700 dólares atualizado na data de hoje mensais em reais 8.755 reais anuais em reais 105.000 o pessoal deixa aqui nos comentários né YouTube favorito de vocês que vocês gostam que eu vou ler com e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente tá conferindo junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o Sininho eu vou tá ficando por aqui fiquem todos com Deus e até mais